Tentando evitar uma colisão da aeronave com obstáculos na tentativa de pouso do batalhão. Para manter o sangue frio diante de uma situação inusitada dessa, primeiramente, acho que você tem que estar habituado com esse contexto de trabalho policial, experiência, treinamento, que realmente é uma situação muito complexa, muito inusitada. Quem é pai sabe, não precisa falar. Aquele era meu último voo. Isso aí, quando a gente pensa em filho, aí a coisa é diferente. Fora isso, a gente leva tudo, mas falou em filho...